MÚSICA 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 Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que me fizeste saber São coisas que eu nunca despedirá Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração Te ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E volto a pensar no que fizeste a mim Senhor, eu sei que tu faz a minha vida Pois quando não achavam a saída Senhor, eu sei que tu faz a minha vida Pois quando não achavam a saída Oh, meu cérebro me mostrou Senhor, eu sei que tu faz a minha vida Senhor, eu sei que tu faz a minha vida Senhor, eu sei que tu faz a minha vida